Fimando Tá filmando já? Depois eu sou foda Olá galera, é o pitch 12, tá? 12 no 12, aí no caso aqui eu vou jogar no 12 aqui, ó Mas não é nesse 12 aqui não, tá? Tá vendo que aqui tem um 12, que esse aqui é o das réftas comum, daqui ó, do hip valley Esse aqui que nós vai usar, ó Vou lá no 12, aqui tá 10, 11, 12 Já vou um pouco pra cá, que daí eu já faço os dois cortes de um lado só, não precisa ficar virando a madeira Pra saber o lugar que vai dar, ó Posso pôr Faço a mesma coisa, risco do mesmo lado Nível galera, só pra poder ter uma linha reta Não é pra nivelar nada não Aqui ó, quando eu cortar lá em cima vai ficar desse jeito aqui, ó Essa parte aqui, ó Que eu posso cortar esse corte daqui pra lá e depois voltar cortando aqui, ó Pra dar certo Tchau